Tô subindo em São Paulo, a gente fala subir porque a gente tava em Guarujá E agora a gente tá subindo a Serra Cintia de São Paulo, tem alguns problemas pra resolver Até mesmo olhar como é que tá a casa, deixou um segurante, sei lá, pra olhar as casas lá, né Que a gente tem quatro casas na rua alugada, tudo mais, tem uma somaromba, tem minha casa, então Só por prevenção, nunca aconteceu nada, nunca tive uns problemas de casa invadida na minha rua Mas a gente é bom sempre prevenir, né, de ficar esperto, não ficar moscando, né Quando a gente tá moscando, a gente dá oportunidade a pessoas que estão querendo fazer o mal Então a gente tá preparado, eu tô indo lá pra São Paulo, né, pra uma somaromba, fazer até um treino E pegar algumas camisas que acabaram, galera, eu trouxe três vezes e poucas camisas, já foram todas E pegar mais pulseira, mano, já foram mil pulseiras, eu mandei fazer cinco mil pra esse final de ano E já encomendei mais cem mil pulseiras pro ano que vem, mano Macha! Então se você ainda não pegou sua pulseira, não é sorte, nunca foi Acompanha aí que nós vai estar distribuindo aí no meio das nossas idas e vindas por aí pelo Brasil Então, vocês estão indo pra São Paulo, resolver uns BO, e depois macha curtindo o novo Olha o derrota aí, a galera tá perguntando aqui pra você É o cara que só trabalha pra mim, galera, pra amarrar meus pipas E fazer frutap, quer dizer, top milk na... Tá lotada, mano! Vamos ver se dá pra pegar aqui Um, dois... Três... Pode soltar, pô Pode soltar Aí se não coloca no alto, vai editar o vídeo Você tá moreno, hein, filho? Tomou um sol Caralho, foda mesmo, tá puro, não gosto Esse é pipeiro da bachada, pai? Não tem pipa lá na bachada, não é quebrado, não tá? Aqui tá lotado, velho Tem pelo menos... Tem uns três aqui pra trás Olha, tem dois Os caras sabem quem é, os caras que vêm na maldade, velho Olha, tá um grudão, mano, velho Os caras vêm lá de trás, ó, mal Daqui a pouco só vêm os caras lá de cima Aqui, ó, tem vários, velho Os caras sabem quem é lá, quem faz, ó? Tem? Tem? Eu deixei com esse carro É isso, galera Subi pra São Paulo Vim aqui na Manson Manol Pra ajeitar algumas coisas Que tá errado aí Pra começar 2021 top Pai, aquela bandeira ali Precisa ser uma maior, né? Você quer? É Se não vai pegar na caixa, ó Tá vendo ali? Tem que ser maior que a caixa, entendeu? Ah, de altura do ferro Do pau É que safado O cara já vai vendo E grava esse carro Já começa dando desculpa Vai tomar um relo Já começa a pressentir Linha, arma e mulher não se empresta Pode emprestar o carro Mais a linha Nem a arma A arma não se empresta E vai dormir todo mundo aqui, pai? Caralho Caralho A gente foi aqui A reuniãozinha aqui A pensãozinha Sou maldete Ih, meu Eu tô com a suvaqueira do caralho Vai tomar banho, porra Hã? Desde que eu cheguei de um pessoal Eu só tomei três banhos Aqui eu fui demais, mano É doida E dois E dois Foi na piscina Olha que penteira do caralho Não é? Parece um monte de cimento É, meu filho É que é assim Pensei que era um travesseiro Só que eu não vi Era uma saga de cimenta, tu Aí É perfeito Vai abrir aqui Vai aumentar a quadra Douta Magento Com esse saco de cimento aí Saco de cimento, velho É, mas eu tô fazendo de verdade Toma banho, porra Toma banho, porra Tomando dormir de calça Não, peraí, mano E dormir de calça, hein, velho Peraí, ó Peraí, ó Peraí, é para o mosquito Mais um beijo Aqui nem se mantém dando Vou beijar ninguém Vou tomar banho pra quem? Não é não? Não é não? Tá voltado Tá parecendo Tá parecendo que as casas de abrigo, mano Não é louco Só fala a coisa Até barbando E tem mais dois quartos ainda, mano Um aqui é das meninas Vou abrir o quarto das meninas E aqui é o quarto dos atletas Aqui tá a Pedra, a Dani Minha prima E o povo tá dormindo? Eu quero ir Tira o olho, saca a ponta Tira o olho Dani Dani Peguei no flagro aqui, Tchuriano Não Não O Lucas tá olhando o do Pedra A Dani ali, ó Peraí, tem pra dormir Eu tô olhando Cara de bater E aí, menino Eu tenho que dormir aqui E vocês me pediram Fala aí, pai Vai botar pra fora Ah, não Ah, não Pai, minha prima é brava, pai Você viu? Olha Minha prima é brava, hein, pai Mandou fora Ela é brava? Vai não, pai Não tô fazendo, não tô fazendo Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu posso dormir aqui Maravilha Só que eu dormi aqui Vai dormir lá fora Lá, lá, lá Ele vai pular pra cabeça Pai Não, não descanse, seu filho Não, não, não Eu sou filho da cabeça Não, não Não, não Eu sou filho da cabeça Eu sou filho da cabeça Eu sou filho da cabeça Vou dormir aqui hoje Vem cá Ih, fecharam, pai Abre aqui Estão bem um pegando o outro Não tem cama, não, pai? Hã? Tá, eu vou dormir aqui, né? Não, não tem cama Não tem cama, não Achei que ia pegar minha cama Abre aqui, com licença Ai, mano Ai, nojento Toma Até bom E vai dormir onde? Vou dormir aqui Aqui, daqui é minha casa Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Olha só olhar pra cara Desse cara, velho Mostra a chapa Que esse bicho Essa chapa Essa chapa de burro Essa chapa de burro Lembra do menino imuno Olha aí É o pose, pai Não, nada a ver A chapa de pose Não fez E aí E aí E aí E aí Não deixa não, né? Pro pose Não Pose não, nunca Cara, é o cranto Não é o louco Ele parece Eu descobri qual personagem Que ele parece Ele parece que não dá buraco Aquele que eu vou te botar Vai, corpo de sorvete É nóis Vai, corpo de sorvete Mano, e assim é o nosso final do ano, velho Feliz Quem acompanha o nosso final do ano Do ano passado Viu a dificuldade que a gente passou Esse ano, graças a Deus A gente tá Na mansão Agora eu já capo Viu a dificuldade